Hoje aqui no Minecraft, eu sou o Pochita, mas tem um porém, eu preciso ser adotado por alguém, será que eu vou conseguir? Fica até o final pra descobrir, não esquece do like e comenta aqui embaixo, motosserra pra tá ganhando um coraçãozinho. Eita nóis galera, olha só, aparentemente hoje eu acabei me transformando no Pochita de novo aqui no Minecraft. Arrasta o bumbum, arrasta o bumbum, arrasta o bumbum. E simplesmente hoje eu gostaria de ser adotado aqui no Minecraft. Comenta aí galera, você adotaria o Pochita pra ganhar os poderes do Chainsaw Man? Eu não sei se eu adotaria não galera, eu acho que eu adotaria ele como cachorrinho. Mas pra mim transformar meio que o meu corpo no Chainsaw Man, sei lá viu. Mas galera, simplesmente hoje eu tô no local aqui aonde você pode meio que fazer contratos com monstruos do Chainsaw Man né. Por exemplo, o meu objetivo é conseguir ser adotado e até mesmo fazer um contrato com alguém pra me sair daqui e meio que ajudar as pessoas. Que vem aqui meio que tentar fazer o contrato comigo e me adotar a detonar todos os outros pilantras. Monstros malignos extensão, entendeu? Só que tem um porém galera, eu tenho meio que alguns caras que estão disputando aqui comigo pra ver quem que vai ser adotado primeiro né. Por exemplo, mano, tem até o monstro da arma, que é o monstro mais forte de todos. Se alguém adotar ele galera, eu vou ficar muito chateado velho, porque eu na minha forma máxima aqui, eu garanto que eu acabo com esse cara aqui. Tá, ele é forte, mas não é dois aqui não. Ai meu Deus do céu, ó. E tem aqui também galera, até o monstro da raposa. Que cara, esse aqui é legal hein. Eu tô ligado que vários desses agentes aí que caçam monstros aqui de Chinsoman gostariam de tá fazendo meio que uma espécie de acordo com o monstro da raposa aqui né. E por último tem o monstro do cachorro, que é o mais perigoso de todos rapaz do céu. O latido desse cãozinho aqui ó, é tipo a palmada do Superman. Não tô zoando galera, esse aqui eu acho que é só um cachorrinho mesmo que tá aqui pra ser adotado também. Que aliás cara, ó, eu sou bem legalzinho aqui com ele tá bom. Ele, vamos dizer assim, que é o meu melhor amigo aqui nesse local aqui ó. Muito mais legal do que aquele monstro ali da raposa e também desse cara grandão aqui que se acha pra caramba meio que da arma né. Ai, 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 ai. Mas beleza ó, a única coisa que eu tenho que fazer aqui agora é esperar pra ver se vai aparecer alguém. Pera aí, alguém tá chegando? Ah beleza, como eu sou meio que um monstro aqui galera, eu consigo receber um aviso e tudo mais. Cliente! Opa! Opa meu parceiro! Que isso? Deixa eu me apresentar pra você aqui ó, primeiramente me chame de Pochita. Esse é meu nome, Pochitinha, Pochitinha. E você quem que é? Eu sou aqui. Não, não, eu já entendi que você tá aqui, mas qual que é o seu nome? Meu nome é aqui. Não cara, eu já entendi, eu já tô vendo você, eu sei que você tá aqui meu parceiro, mas eu quero saber seu nome. Ah, meu nome é aqui. Galera, eu não tô entendendo esse cara. Tá bom, ô senhor, aqui. Eu já entendi que você tá aqui, mas de qualquer jeito, deixa eu dar continuidade aqui, entendeu? Ó, basicamente eu tô ligado que provavelmente você veio aqui pra adotar alguém que você gostaria de ter no seu time pra caçar monstros, né? Fazer um acordo aqui, né? O que que você acha aqui ó, de você adotar o Super Pochita da Morte Mortífera? Oi pessoal, ETzinho na área, tá gostando do vídeo? Então já deixa muito like aí embaixo pro meu parceirinho. Não esquece de se inscrever no canal. E agora que o recado tá dado, bora voltar pro vídeo. Ah, se parece tão inofensivo. Dá uma olhadinha aqui, tá vendo essa motosserra aqui? Oh, parece de brinquedo. Só escuta. E aí? Ah, que de brinquedo mesmo. Que de brinquedo, caralho? Tá vendo essa ebra aqui, ó? Eu vou plantar essa ebra aqui, ó. Toma, toma, toma. Toma! Cortei tudo aqui, meu parceiro. Cortei a árvore inteira aqui, ó. Agora eu vou plantar de novo porque eu também não sou do mal, né? Beleza? Rapaz, vou lá pra você que até esse cachorrinho aqui dá mais medo que você, velho. Pera aí. Você tem certeza ou se eu aqui? Você tem certeza? Aqui, ó. Eu sou forte, hein, ó. Não vou te falar nada não aqui. Era um segredo, assim. Mas eu posso meio que me tornar o seu coração. E posso te dar os poderes do Homem Motosserra, cara. E aí você vai conseguir fazer a madeira que você quiser, a arte que você quiser na madeira, entendeu? É legal, cara. Eu confio em mim, cara. Ó. Mas você pode transformar. Olha só. Ó. Escuta mais uma vez aqui, ó. Olha o barulho bonito da motosserra aqui, ó. Olha, eu falo pra você. Se fosse pra me escolher, e é claro que eu já tenho tudo na minha cabeça que eu quero, é simplesmente a raposa, né? Porque eu achei muito top. Ah, não queria desanimar não, mas eu acabo com essa raposa aí se eu quiser, tá bom? É que eu não quero agora. É que eu não quero agora. Mas se eu quiser, eu acabo com ela. Você tem certeza que ela é essa... Essa... Nossa, esse bicho esquisito aqui e tudo mais? Tá bom. Ai, tá bom, né? Tá bom. Esse cara parece até o Sasuke. Vai lá, Sasuke 2. Pode ir pegar contrato com ela aí, então. Ai, meu Deus do céu. Ai, cara, você tem certeza, hein? Eu sou muito mais legal do que essa raposa estranha aí. Parece até a raposa do Naruto, esse cara, hein? Já fiz meu contrato aqui. Já fiz meu contratinho aqui. Tranquilo com a minha raposinha. Tá bom? Sempre que eu falar com ela e fazer um sinalzinho com a mão, ela vai aparecer. Então, fica tranquilinha aí, viu? Ah, comigo era muito mais legal. Era só você puxar essa cordinha aqui e tudo mais que eu já aparecia, tá? Não precisava te ficar fazendo cun, 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 cun. Já tem aqui. Já tem aqui tudo certinho. Já fiz meu contrato. Eu vou embora, isso sim. Ah, tá bom, então. Prazer em conhecer você aí, ô, senhor Sasuke 2. Tamo junto, meu parceiro. Tamo junto. Ah, esquisito, esquisito. Que esquisito o quê, cara? Só porque eu sou uma motosserra aqui e tudo mais, todo mundo me acha que eu sou esquisito, tá vendo? Ele falou que até o cachorrinho, o pidão ali, ele era mais legal do que eu, velho. Ah, você tá de sacanagem, né? Ai, 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 eu preciso fazer o contrato com alguém, galera, antes que eu morra de fome, porque eu meio que me alimento de sangue, cara. E se eu começar a ficar com fome aqui, meu parceiro, eu acho que não vai ter sangue pra eu conseguir regenerar minha vida, né? Ai, tá bom, galera. Vou ficar sentadinho aqui, ó, feliz, que eu tenho certeza que vai aparecer outra. Aliás, quando eu sou um monstrinho, eu acho que eu tô farejando uma outra coisa. Alguém tá chegando. Beleza, beleza. Eu vou latir, eu vou latir na hora que ele aparecer aqui, né? Porque... Meu Deus. Do céu. Cara, eu conheço você, tá? Você é procurado, você é do mal, cara. O que é você? É, pode me chamar aqui do ser mais poderoso de todos, o super pochita da morte mortífera. Não, você tá errado. O ser mais poderoso de todos sou eu. Ah, só porque você consegue virar um Blade Blade... Aí, meu parceiro, eu também consigo fazer. Ó, 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 ó. Pega, pega, pega a malimolesa. Pega a malimolesa. Toma, toma, toma. Ah, é, competição então, meu parceiro. Toma, toma, pega, pega, toma, toma, toma. É, tá bom, você ganha. É, tá bom, tá bom. Mas peraí, cara, ó. Já que você é muito legal e tudo mais aqui, tem algumas katanas aqui na sua mão. O que é isso? Espadona, que louca. Rapaz do céu. Você tá bem, cara? Acho que tem uma espada no meio da sua testa aqui. Você não tá bem, não? Tá tranquilo? Acho que eu sei disso. Acho que eu vou sair sem saber disso. É, né? Porque você é meio feio, né? Aí vai saber que você nunca olhou no Spey, né? Mas olha só. Desculpa aqui, cara. Brincadeiras à partes. Eu sou o Super Pochita da Morte Mortífera. Eu tenho certeza que você veio aqui pra conseguir um aliado. Fazer meio que uma espécie de acordo. O que você acha de você pegar um acordo com o Super Pochita da Morte Mortífera? Eu não preciso de acordo com ninguém. Eu já tenho o meu acordo. Eu só preciso de um aliado pra me ajudar. Pera aí. Então quer dizer que você já é misturado com um ser tipo eu assim? Só que de vez de ser uma Super Motosserra muito legal, é só uma katana? Mas é claro. Cara, eu sou mais legal. Você não tem certeza. Se eu fosse você, eu mandava essa katana e caçava a turma dela e tudo mais. Enquanto aqui você me substituir aqui com a Super Motosserra, hein, cara? Eu corto aqui qualquer tipo de madeira que você quiser aqui. E ossos também. Cara, aqui que eu vou querer cortar madeira e ossos. Aquele cachorro. Se ele latir, ele bota mais medo que você. Ah, não. Até você, cara. É porque eu até o quê? Ah, cara. E você acha que eu não sei latir também, meu parceiro? Aqui, ó. Alguns aqui me confundem com até um Super Pitbull aqui também. Uf, 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 uf. Tá vendo aqui, ó? Tá de sacanagem? Aham. Tá. Ai, meu Deus do céu. Tem alguém que bote medo, igual aquele grandão ali, ó. Pera aí. Você tá achando que aquele cara bota medo? Você tá certo. Mas olha só. Eu sou muito mais legal, tá bom? Eu sou fofinho aqui, cara. Tenho certeza que fofura é mais legal do que dar medo nos outros. Não precisa de nada fofo. Preciso de alguém que bote muito medo. É. Então esse cachorro aqui dá mais medo do que aquele cara ali. Não. Aquele cara dá mais medo do que o cachorro. E o cachorro dá mais medo do que você. Tô triste agora. Eu vou voltar pra minha casa. Eu não quero mais contato com você, não. Melhor ficar aqui esperando o próximo aqui, viu? Porque, pelo amor de Deus, eu... Meu Deus, gente. O que é isso, cara? O cara me esculachou em todos os sentidos. Ai, vai embora também dessa loja aqui. Essa super loja aqui com esse aliado seu. E tomara que ele te traia você e rebente você também, viu, seu pilantra? Lá, monstro das armas. Ai, 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 ai. Tinha que ser digno de um vilãozinho qualquer, né? Ah, quando eu conseguir meio que um aliado aqui também, hein? Eu vou acabar com esse cara aqui. Eu vou passar... A motosserra nesse cara, velho. Só espera só, rapaz. Só espera só. Ai, doguinho. Eu tô tristão, cara. Todo mundo tá falando que eu sou mais fraco do que você, cara. E você não tem nenhuma motosserra. Ai, doguinho. E dá pra piorar, cara. Eu tô começando a ficar com vontade aqui de tomar sangue, galera. Ai, cara. Eu tô ficando cada vez mais fraco. Eu preciso logo meio que de alguém me adotar, gente. Ai, eu tô me sentindo até meio que fraco aqui, galera. Ai, meu Deus do céu. Oguinho tá chegando. Tá, eu tenho mais uma esperança aqui, cara. Ai, por favor, que seja agora. Por favor, que seja agora. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Opa! Fala, loirinho. Fala, loirinho. Tudo certo, cara? Tudo certo. Ó, vim aqui simplesmente porque eu preciso fazer um contrato com alguém muito forte. Cara, olha só. Infelizmente, nesse exato momento eu não tô muito forte. Tô tomando até dano aqui porque eu tô com muita sede, cara. E eu preciso de sangue. Ai, ai, meu Deus do céu, cara. Esse sangue aqui, eu acho que eu não consigo meio que tomar ele porque ele já endureceu no chão. Ai, 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 ai. Você não pode me ajudar não, carinha? Ai, ai, caraca. Eu posso te ajudar. Ai, velho. Só que você tem que me ajudar também. Ai, eu faço qualquer coisa que você quiser, cara. Eu posso passar o motosserro no seu cabelo aqui pra fazer um corte bonito, se você quiser. Ou então ajudar você a caçar monstros. Ai, meu Deus. Então, eu preciso encontrar uma menina que tem cabeça de bomba. De bomba? Sim. Rapaz do céu. Eu preciso de alguém muito forte pra me ajudar. Cara, eu sou o cachorro certo. Oh, cachorro certo não. Quer dizer, o pochita certo, tá? Esse é o meu nome aqui, cara. Um prazer. Mas, e aí? Você pode me dar o sanguinho então pra gente fazer meio que uma espécie de contrato aqui, cara? Tá bom, então. Olha aí. Ai, perfeito, perfeito. É isso aqui mesmo que eu preciso. Ai, me saborei. Ai, mas isso é muito pouco, cara. Você não tem mais um pouquinho, não? Só mais um pouquinho? Tipo um pote, assim. Seria legal, assim, na verdade. É. Eu sou meio assim, gente. Vou me cortar então, vou encher um pote pra você. Que isso, cara? Que isso? Mas aí você vai ficar anêmico. Meu Deus do céu, caralho. Brincadeira, brincadeira. Eu tenho sim aqui. Ai, perfeito, perfeito. Achei que você ia passar mal aqui, meu parceiro. Você tá doido? Mas deixa eu dar uma sugadinha nesse sangue aqui. Tá certo? Agora sim, eu tô muito mais satisfeito. Cara, vamos lá de novo aqui. Eu sou o Pochita. Prazer em te conhecer, tá? Qual que é o seu nome? Teng. Prazer, seu Deng. Eu sou o Pochita aqui mais uma vez aqui, cara. Pelo amor de Deus. E eu sou aqui, o monstrinho da motossierta. E eu vou te contar uma coisa. Como você me ajudou aqui, se você quiser, eu posso te ajudar a caçar essa moé-bomba e tudo mais. E tudo mais. Porque eu tô vendo que você meio que é de alguma divisão aqui com essa roupinha, aparentemente. Você é um caçador, não é isso? Sim, eu sou um caçador. Por isso que eu tô atrás dela. Ai, cara, perfeito. E outra coisa. Se você meio que estiver indo de base e perdendo pra ela, eu posso meio que me juntar ao seu corpo e a gente pode virar um só. Tipo, eu vou meio que substituir o seu coração se precisar, curando você e meio que te dando poderes de virar um homem motosserra. E aí, top? Top. Ai, perfeito então, cara. Ó, seguinte. Mas eu tenho mais uma coisa a pedir também. Depois, se eu precisar, assim, ou então se você tiver um amigo, você poderia meio que mostrar pra ele que tem um cachorrinho legalzão aqui pra contratar. Ele é mó legal, cara. Tá bom, tá bom. Vamos levar esse cachorro depois pra alguém. Ó, perfeito. Então, vamos lá caçar essa moé-bomba aí. Pelo amor de Deus, eu vou arrebentar essa moé-bomba. Eita, Denji, aquela moé-bomba. Tá doido, tá doido, tá doido. Você tem certeza que a gente é capaz de acabar com ela? Não, você me prometeu que ia me ajudar, né? Então, vamos tentar. Tá, ó, faz o seguinte então, ó. Como eu tenho os poderes de regenerar aqui, cara, graças ao sangue também, eu vou tentar primeiro, tá? Caso não der tudo errado, a gente se junta. Pode ser? Bom, vai lá, vai lá. Tá bom, cara. Isso aqui é porque você me ajudou e me contratou. Vamos lá. Três, dois, um e... Vem, mué-bomba. Eu vou explodir o seu, minha parceira. Tá maluca? Toma, 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 toma. Não vai dar, não, não vai dar, não. Eu vou ter que me juntar com você, eu vou ter que me juntar com você. Meu Deus do céu. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Beleza, 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 beleza. Ai, ai, ai. Denji, Denji. Beleza, eu tô tentando, eu tô configurando aqui o seu coração. Não se preocupe. Beleza, beleza, beleza. Eu tô saindo perto dela. Calma, 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 calma. Isso, corre dela, foge dela. Beleza, beleza. Tá, calma. Eu vou sair agora. Eu tô sentindo. Vai, 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 vai. Vai. Beleza, agora sim, meu parceiro. Agora sim, a gente pode passar a motosserra nessa menina aí, ó. Agora sim, viramos o poderoso Chase Almey. Viramos um só. Agora corta ela, arrebenta ela. Toma, 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 toma. Vai, caça a sua turma, mué, bomba. Oi. Uh, uh. Caraca. Conseguimos. Caraca, conseguimos. Conseguimos. É. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. É, só que tem um porém. Eu acabei esquecendo de uma coisa de te falar, tá? Ô, Denji. O quê? Acontece que agora não tem como eu voltar ao normal. Então, assim, eu vou ter que ficar dentro do seu corpo. É sério isso? É, mas olha só. Quando você precisar da minha ajuda, é só você puxar a cordinha que vai ter no seu peito aí, que automaticamente você volta a se tornar o Chainsaw Man. E outra coisa, eu posso ficar conversando com você aqui na sua mente aqui e tudo mais. Nossa, eu vou ficar louco. Não se preocupe, cara. Eu fico quietinho aqui, ó. Tá bom. Deixa o like, deixa o like, deixa o like, deixa o like. Esse é o que tá falando aí. Alguma coisa aqui. É só a cabeça que tá falando isso aí. Não sou eu não, não sou eu não, hein. Mas é o seguinte, Denji. Como combinado, agora a gente virou um só e o nosso nome é nada mais, nada menos do que Chainsaw Man. Aceita isso? Aceito. Bora. Perfeito. Vamos lá. Vamos fazer mais missões aqui agora, meu parceiro.